PR1, PR1K5 Montes Claros, sentido Belo Horizonte Então, estou clicando aqui, a parte aqui, pelo menos perto do trevo de Pirapora ali Nós comemos um viaduto ali E agora tem outra praça de pedágio, três, a terceira Eu não me lembro quantos tem, por isso que eu estou registrando essa terceira O valor é o mesmo da primeira e da segunda Exatamente, R$ 9,20 R$ 9,20 eixo Exatamente Não sei se vão continuar, se vai ficar só nisso aí Só o tempo que vai dizer, né? Essa é a terceira praça Não me lembro se tem outra Não me recordo Aonde eu ligo, eu não passo com muita frequência Passo lá, uma vez ou outra e tal Inclusive, acho que Fazer uns dois anos que eu passei Acho que eu passei Um ano e pouco, dois anos Não me lembro ao certo Me lembro que deu uma melhorada boa, deu Fiz bastante serviço Olha, olha, olha É, tá Tá ficando bonito aqui pra frente Tomara que continue Bastante serviço Tendo feito Como eu demoro Passar por aqui Posso ser que eu demoro A próxima vez que eu passar Já Posso perceber Mais diferença, né? A última vez que eu passei Não tinha nada disso aqui Não tava Na pista simples ainda Realmente Bom trecho pronto Bom recurso do pedágio Isso aqui Devia ter sido feito No Espírito Santo Onde começou A começar-se já Fazer o serviço Mas Não começou Ficou aquele enrolo danado E vai daqui, vai dali E tá lá até hoje Naquela mesma Mesma luta Agora Que tão fazendo Um contornozinho lá E coisa Mas é Nem se compara Demorou demais Lá já Recebendo 2014 Cobrando Arrecadando Vai fazer Vai fazer 10 anos Ia fazer Porque disse que vai abandonar Vai saber Aqui não Aqui Aqui realmente Começou a cobrar Mas o serviço Acelerou mais E a distância Também é mais curta Aqui é 400 e poucos KK500 Aqui é essa Uma trecha mais curta Se for duplicar mesmo Perdi a ter Duplicar rápido Entre aspas Aí tome o trabalho A vantagem Da rodoria duplicada É isso aí Precisa Tá esperando Pra ultrapassar Muito E Isso Colisão frontal É bem mais difícil Aqui tem fase De Acabamento Tem que colocar Muita coisa Que ainda Isso Tá meio Tipo uma armadilha Ainda Tá em obra Mas Depois que colocar As proteções Aí Aí fica top É Tá indo bem Tá indo bem Me surpreendeu Bastante Isso aqui Não imaginava Que estava Assim não Até pra desenvolver Uma velocidade Melhor Aqui Na pista Simples Por isso Que eu não gosto De fazer É ultrapassar Desforçado É muito Perigoso E muito ruim Deus me livre Sem contar O consumo Desgarde de carro Consumo de combustível Risque de vida É muito alto A pista Não Bora Sereninho Sereninho Aí Tome Serviço É Tá bom O negócio Tá bom Como se diz Tá aprovado Aprovado Eu não marquei A quilometragem Mas A quilometragem Boa Duplicada Ó Caramba Gostei De ver É assim Que tinha que ser Tinha que ser Assim Prazo Não Igual Feito a Via Bahia Também Que é outro Tô tristeza Via Bahia Tá cobrando Desde 2010 2010 Dezembro É 2010 Vai pra 14 anos Não tem nada feito Nada feito Tanto na 324 Como na 324 Como na 316 A Via 040 Já tá cobrando Há 12 anos Ele disse Que vai abandonar Também Fez Pouco Mas bem pouco Do que Era pra ter sido feito Já pegaram um pedacinho Duplicado lá De Belo Horizonte Sete Lagoas Aí Esticaram Até lá Para o pé Mas Bom Pelo menos Quando eu passei Que é outra rodovia Também Que eu Passo pouco Passo por acaso E depois Lá chegando Cristalina Lá É que duplicaram Os pedacinhos Também Até quando eu passei Faz uns 2 anos Também Um ano e pouco Pra 2 anos Talvez agora Fizer mais alguma coisa Mas até então Há 12 anos Aqui se eu não me engano Tem uns 3 4 Não me lembro bem Quando começou Mas Aqui tem menos tempo Passar em cima Passar em cima Do pone Passar em cima Passar em cima Passar em cima Passar em cima 2 Um trecho Duplicado Igual mais bom mesmo Amém. É, tá, bastante coisa feita mesmo, eu tinha ouvido falar, só não tinha visto ainda, né. Deixa mais aí pra se ver, tem gente que às vezes quer saber e já fica por dentro das informações. É, pra próxima Correlo. Aí a tranquilidade é outra, né. Tem que andar aquele tanto de carro embolado e preocupado com quem tá andando muito perto. Preocupado com quem tá na frente, quem tá do lado, quem tá atrás, quem tá... Meu Deus do livro, nem se compara. E daqui pra lá, pra 0,40 cm de Belo Horizonte, ele vai engrossando mais o movimento. Se fosse simples, vocês iam ver uma fila imensa aí de carro aí, ultrapassando de qualquer jeito. Eu já nem ultrapasso, eu vou devagar e pronto. Não compensa. Vou ficar passar aqui pra parar, sem metro na frente, não vale a pena. A pista dupla não, ele ultrapassa, que se envolve, vai embora. É, até... É, até... Eu queria me inspirar agora, tô mostrando de adulto e duplicado até o Morro do Gaci aqui, tá? Pronto. É, tá bem esticado. Gostei de ver, hein. Parar aqui pra tomar um café. Tá meia tarde, mas eu acordei meia tarde hoje. Graças a Deus. Detesto acordar cedo. Ainda bem que não tem aquela pressão, aquele enjoamento dos outros me apressando, porque eu detesto, mas os outros tão me futucando. Quem sabe o meu horário é Deus e eu, o negócio dos outros tá. Você vai chegar que hora? Você vai sair que hora, vai. A hora que Deus permitir. Não sei nem que se eu vou estar vivo amanhã. Que hora que você chega, vai. A hora que Deus quiser. Graças a Deus não tem essa pressão. Tem... Tem empresa aí que é luta, tá? Tem pra ir no banheiro. Tem que ficar informando. Deus o livre. Eu costumo ser bem mal criado também. Deus que eu sei das minhas obrigações. Não precisa mandar eu fazer nada, não. Tô bem novinho de carreta, né? Os outros tá precisando estar me mandando eu fazer as coisas, né? É possível que eu não aprendi ainda, saber o que eu tenho que fazer, né? Vamos lá. Aqui... Um café e depois arrochar. Tudo de bom a todos aí. As informações agora... Até agora são essas, né? Então no finalzinho de agosto, 2023. Tudo de bom a todos.